20 dicas ou mais pra você ganhar dinheiro extra e economizar mais dinheiro, principalmente agora na final de ano. Então tem várias dicas que realmente funcionam. Final de ano é uma ótima oportunidade pra você conseguir uma renda extra e pra você já ir pensando em como economizar mais dinheiro pro próximo ano, pra fazer o que você quer fazer. Pra organizar a sua vida. Eu tenho 25 anos, mas desde que eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, eu sempre procurei coisas pra vender brigadeiro, revista. Olha, eu rodava o bairro inteiro vendendo um monte de coisa. E acho que é por isso que hoje eu tenho esse traqueiro pra falar com gente. Então nesse vídeo aqui eu vou dar essas dicas pra você vender coisas, economizar coisas. Olha, várias dicas que você no final do vídeo vai pensar, por que eu não pensei nisso antes? Então se você gosta de vídeo pra economizar, receita caseira, dica de maquiagem, tudo no precinho, baratinho e mais dicas pra você economizar, já deixa o seu like no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Porque se tem uma coisa que esse canal tem, é dica pra você economizar. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, qual dos seus conhecimentos que você pode vender? Já vai pensando nisso aí durante o vídeo. E no final, seja aqui nos comentários pra eu saber quais são as suas coisas que vocês vão vender por aí. Porque eu tenho certeza que conhecimento que você tem, alguém não tem e você vai ganhar dinheiro em cima disso. Se você já tem um emprego, pense comigo, como que você pode aumentar os seus ganhos dentro desse emprego? Será que tem como você fazer uma proposta, conversar com seu chefe, falar seus ganhos, como que você melhorou na empresa? Enfim, mostrar motivos pra ele te dar um aumento, né? O não você já tem, quem sabe você garante o sim de acordo com o seu projeto, como é que você apresenta seu chefe. Ou se você trabalha por comissão, tem como você aumentar essa comissão, pedir um bônus maior? Ou se você trabalha por venda, assim, como você mudar a sua forma de vender e conseguir vender mais? Divulgar com alguém, contratar uma blogueira pra divulgar sua loja? Enfim, como que no seu trabalho atual você consegue ganhar mais? Pense nisso e todas as dicas que eu vou lhe dar são todas baseadas no seu trabalho. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo traga pra sua realidade, porque cada um tem um tipo de trabalho. Não tinha como eu falar pra todo mundo, não é mesmo? Se você não tem emprego, esse é o momento ideal pra você ir atrás de emprego no shopping. Shopping, loja, varejo, todos esses comércios agora no final do ano, eles sempre aumentam o quadro de vendedores, porque normalmente a galera começa a comprar mais. Então vai pro shopping bater perna sem gastar dinheiro, pelo amor de Deus. Vai anotando os e-mails, que normalmente nas vitrines eles colocam e-mail pra poder você mandar o seu currículo. Ou já vai com o currículo impresso e entrega na loja também. Mais dicas de amiga, entrega na loja e manda por e-mail também. Porque às vezes tem gente que trabalha na loja e não quer concorrência e não vai dar o seu currículo pro gerente. Pode acreditar que eu sei que... Se você trabalha em loja e já viu isso acontecer, deixe aqui nos comentários que eu sei que tem um povo que faz isso. Como você acrescentar também, porque tipo assim, a pessoa tem que entrar no emprego, no espírito de que quer continuar no emprego e fazer o melhor possível. Porque senão vai ser só mais um vendedor. Dica extra aí, meu amigo. Se você for pra ser vendedor temporário, que chama, né? Tem muitos casos de vendedores temporários que dão gás maior do que todos os vendedores que já estão na loja. E ele é o que? Efetivado. Então esse final de ano pode ser a sua chance de conseguir um emprego pro resto do ano. E eu já falei sobre isso lá no Instagram. Que emprego em loja é chato, é trabalhoso, é cansativo, é escravidão. Meu amor, é melhor dois na mão do que nenhum voo... Melhor um na mão do que dois voando. Ou seja, melhor um emprego ruim que você não gosta, mas que paga os boletos, do que um dos sonhos que vai demorar de chegar. Como eu falei no Instagram, use esse emprego que você detesta pra se organizar, se programar pra chegar no seu emprego dos sonhos. Mas os boletos, meu amor, com sonho ou sem sonho, eles vão chegar. Então adianta o seu lado. Se você tem emprego, mas tem um tempinho livre e quer ganhar uma renda extra, aí, meu amor, você pode usar e abusar da sua criatividade. Como eu falei no começo do vídeo, o que é que você sabe que você pode ganhar dinheiro com isso? Sabe cozinhar? Faz ponetone. Final do ano que mais tem o povo comprando ponetone artesanal pra dar de presente. Sabe fazer artesanato? Crie em feixe pra árvore, presentes personalizados, cartão de presente, sexta de Natal, pinça em coisas natalinas pra final de ano, pra você presentear as pessoas que você pode fazer bem feito e ganhar um dinheirinho. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo de como fazer toca de cetim e fronha de cetim. Super, super, super fácil. E que você pode ganhar dinheiro com isso, com toda certeza, o resto do ano, porque as caixadas e crespas usam isso o ano inteiro. Eu, quando queria aumentar uma renda extra, eu sabia muito de Photoshop e de design. E quando a gente tinha internet, comecei a fazer media kit, meu amor. Que é tipo um currículo pros blogueiros. Que todo blogueiro, influenciador e youtuber tem que ter. Moral da história, eu ganhava mais de mil reais por mês só de extra. Porque era cem reais cada media kit, que o povo não sabe usar Photoshop, não tem noção de cores ou tem preguiça. Eu fazia pra eles, ganhava esse dinheiro, meu amor. E olha, em casa, sentada no computador, eu comecei a recusar trabalho desse, porque eu tava com preguiça de fazer vários. Então, assim, é um trabalho que você ganha um dinheiro fácil. E que é uma coisa que alguém não sabe fazer. E se você sabe, você ganha uma renda extra em casa, no seu... É aqueles empregos, trabalha e ganha mil reais por mês sem sair de casa. Mas isso realmente funciona. A outra dica é não faça igual, Jéssica. Não deixe de trabalhar por ter isso. Não, eu trabalhava já com blog, eu fiquei com medo de fazer mais media kit. E como a Ana Maragall falou agora, uma dica, se você mexe com Photoshop, com design, usa isso, gente. Faz cartão personalizado, pega foto da família, bota aquelas bordas natalinas, faz uma forma de imprimir, com qualidade, pra pessoa entregar, estamparia de comida. Minha gente, você que sabe mexer com computador, o que mais tem é oportunidade. Se você vai estar de férias de trabalho, ou da faculdade, ou da escola, aí é que é a sua chance de fazer trabalhos em casa, manual, com artesanato, cozinhando, coisa de computador. Porque, sério, dá muito dinheiro, de verdade. Tem que ter coragem pra fazer. Se você tem um blog, você já colocou a AdSense no seu blog, aqueles banners que dão dinheiro clicável? Pois bem, coloque. Porque dá um centavinho no final do ano, dá um dinheirinho também. Se você tem YouTube, faça mais vídeos pra você conseguir aumentar a sua monetização. Tente apresentar projetos pra marcas, entrar em contato com parcerias. Às vezes, você não ganha dinheiro, mas, por exemplo, você faz uma parceria com a marca de maquiagem. Você já economiza aquele dinheiro que você ia comprar maquiagem, você já recebe a maquiagem, faz parceria. Inclusive, aqui no canal, já tem vídeo sobre isso, de como conseguir parcerias, e trabalhar com marcas, sendo blogueiro, influenciador, de uma influência, o que é que não tem nesse canal, né? Pois bem. Jéssica, eu tenho tempo extra, mas não sei cozinhar, não sei fazer trabalho manual, não manjo de computador. Meu amor, pega um jequiti, pega um avon, pega um demilos, pega aquela abelha rainha. Eu que tinha 7 anos, minha gente, eu vendia revista. Tinha gente que, inclusive, me dava calote aqui até hoje, não pagou essa poeira falsa, né? Essa poeira falsa. Mas, enfim, venda coisas, revista, bijuteria, brigadeiro. Ah, não tenho tempo, mas faço faculdade. Vende brigadeiro na faculdade, na escola. Eu vendia muito pirulito, vendia pirulito na escola. Então, assim, procura coisas que dá pra vender no seu ambiente natural, no trabalho, na faculdade, na escola. Sempre vai ter uma coisa que você vai encontrar que vai conseguir vender. Falando em vender, você pode vender as suas próprias coisas. Ou seja, é aquelas roupas que você não usa mais, maquiagem, que não tá vencida, pelo amor de Deus, sapato, coisas que você não usa mais. Faz um bazar online, por exemplo, eu tenho um Enjuei, inclusive já me segue por lá, que é um site onde eu boto minhas roupas e maquiagem, coisas que eu não uso mais ou que são novas e que não cabem em mim. E eu coloco desse site pra vender e assim eu consigo guardar um dinheirinho e fico com um espaço mais livre na minha casa porque a energia parada não circula, não faz bem. Então, assim, ao invés de ter 10 paletas de maquiagem, eu fico com duas, vendo o resto, guardo o dinheiro. Ah, não quero vender online porque eu frete, o correio, a internet, não sei mexer. Faz um bazar, junta umas 5 amigas, cada uma monta um kit de coisas que vai vender. Faz um balé em algum lugar. Gente, dá pra vender sim coisas que você não usa aí. Tentou falhar, ah, próximo inverno, próximo inverno, você não vai usar essa roupa que tá aí. Bota no bazar, vende e economiza esse dinheiro. Pois bem, se ele algum juntou seu dinheiro, já fez uma grana extra, agora você vai fazer o quê? Vai pras festas, pras fardas, de final de ano? Obviamente que não. Porque pobre é um atisgrama. Você ganha mil reais, ganhou mil e quinhentos, opa, vou gastar mil e quinhentos. Não, amor, continua vivendo com mil reais e guarda os quinhentos porque a gente não sabe o dia da manhã. Aprendi isso a duras penas porque eu era assim. Ganhava um dinheirinho a mais e a queria gastar o dinheiro inteiro. Se você quer economizar dinheiro, anote tudo. Tem aplicativos que você consegue anotar os seus gastos. No próprio aplicativo do Banco, o Banco do Brasil, então o meu aparece já, os gastos, tudo que eu gastei e aí aparece o lazer, tipo um gráfico, né? Lazer, transporte, comida, anote tudo. Porque principalmente quando você faz um gráfico em aplicativo é mais fácil. Porque ele faz um gráfico e aí você consegue ver visualmente, ver visualmente? Consegue visualizar. Consegue visualizar onde é que sua pizza, né, seu gráfico tá maior. Então, as suas barrinhas também podem estar maior. Enfim, aonde seu dinheiro tá escolando? Porque sério, quando você gasta dinheiro você fala, gente, pra onde foi meu dinheiro? Não sei. Mas se você anotar até a balinha que você come você vai perceber. Um exemplo disso era que meu dinheiro ia todo pra o quê? Comida, maquiagem e roupa. Cortei, meu amor. Maquiagem, não compro mais desde fevereiro. Roupa, eu compro uma aqui e outra ali. inclusive meus vídeos de moda tem me ajudando também porque eu já dei essa dica de só compre aquilo que você realmente precisa e que combina com outras roupas do seu guarda-roupa porque eu tinha muita roupa que eu não combinava com nada. Então, veja muito bem o que tá comprando, analise antes de comprar e economize dinheiro. E aí, pra economizar o dinheiro da comida eu comecei a usar aplicativos que me davam bônus. Inclusive, já baixa aí o Rappi e usa meu cupom de desconto que é FALADANTAS porque aí você ganha R$150,00 de frete grátis nas suas próximas comidas. Ou seja, o Rappi é um aplicativo que é delivery de qualquer coisa. Tanto de restaurante, de comida ou de você mandar ele buscar alguma coisa em alguma loja. É delivery de qualquer coisa menos de pessoas, eu acho. Não sei, nunca testei. E aí, se você usar meu código você vai ter R$150,00 de frete grátis e já vai estar economizando. E se você usar o aplicativo Rappi e se você usar o seu código você ganha créditos. Então, é o que eu comecei a fazer pra economizar dinheiro. Eu só compro no Rappi quando eu tenho créditos pra gastar. E aí, eu parei de gastar o meu dinheiro pra gastar os créditos. Então, eu comecei a economizar mais um dinheirinho. Então, por gentileza, você usa o meu código pra eu economizar um pouco mais. Obrigada. Meu digníssimo, eu falo aqui uma coisa que é importante que com 500 reais você consegue investir esse dinheiro em fundos de investimento no banco. Não entendo muito bem essa parte é ele que entende. Porém, vou indicar o canal do Me Poupe aqui no bloco de informação pra vocês porque é um canal que fala tudo sobre economia, investimentos, onde investir, como começar, como economizar, tudo sobre isso. Ela explica tudo bem direitinho pra quem é leigo como eu. Então, eu vou deixar lendo pra vocês aqui embaixo. Mas já pense nisso. Eu também achava que pra investir dinheiro tem que ter muito dinheiro, mas não. Você consegue investir de pouquinho em pouquinho na final do ano a galera já deixou papo. Dos anos, né? Porque eu também achava que ficava rico o investimento em um ano, mas não dá não. Enfim, essas são algumas das dicas que eu tenho. Eu vou continuar esse vídeo pra você ficar aqui mais que uma hora lá no Instagram. Então me siga que é arroba faladantas. Lá eu vou dar mais dicas pra vocês de como economizar dinheiro e ganhar renda extra. E lá no blog também vai ter post extra com mais dicas. Meu amor, é dia que não acaba mais. Então pra você conseguir juntar esse dinheiro ou ganhar uma renda extra não vai ter mais desculpa porque dica não vai faltar. Manda esse vídeo pra quem você conhece e precisa desse tipo de dica. Tá endividado, tá pensando de uma grana extra, manda pra essa pessoa porque pra mim é muito importante que mais pessoas consigam uma rendinha extra. Que eu sei que na crise a galera precisa de um dinheiro a mais. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Desculpa, vídeo longo. Me comenta aqui em baixo se você gosta de vídeo longo ou não. Eu vou fazer menores na próxima vez. Tchau. até uma dica boa pra gente. Até uma dica boa pra youtuber como tem muito que te segue a galera que tá começando o blog porque o pessoal tá entrando já pensando muito em fazer o dinheiro com a renda publicidade mas que agora ela seja um programa de afiliados programa que vai dar uma renda paralela que a pessoa vai começar a fazer muita coisa pra tá ganhando. Boa. Compartilhando link traqueado, cupom de desconto, o que devolve quando você compra então tem muitas coisas que o pessoal que tá começando agora com a internet pode fazer em vez de querer fazer ah, vou fechar com a Ford pra fazer publicidade tipo, não tem números ainda pra poder fazer nem na prioridade do nicho. Eu amo esse homem. Você tinha que ser um canal, amor de investimento. Tchau. Fica essa dica procure sites tipo o Hotmart tem vários sites que são de afiliados que você divulga os links ou de produtos ou de cursos e aí você ganha uma porcentagem em cima dos lucros. Um dia que não acaba mais. Quer mais dicas se inscreve no canal deixa o like e a gente faz uma parte 2. Esse vídeo bateu o que? 5 mil? 5 mil likes? 5 mil. 5 mil likes a gente traz uma parte 2. A gente traz a parte 2. Beijo. Tchau. De verdade agora tchau.